Alisson vai cobrar o escanteio, bola fechada, gol! Michel! Gol! Do Grêmio! Michel de cabeça! 16 minutos e meio, 16 minutos e meio, tá pra complementar. Quinta-feira, Diogo Oliveira chegou aqui na Argentina dizendo que na bola aérea o River era deficiente. O Grêmio jogou todo o tempo na bola aérea e agora na cobrança do escanteio tá fazendo o gol. 1 a 0, resultado maravilhoso, fantástico! O Grêmio tá demais, torcedor! Michel é o nome do gol! Seis meses depois ele tá voltando pra fazer um dos gols mais importantes da história do Grêmio. O Grêmio tá ganhando, o Grêmio tá demais, a festa é tricolor. Grêmio 1 a 0 em cima do River, é no Monumental de Nunes, é salão de festa do Grêmio!